O que é o Lula? 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 E eles, que estão gostando? O que é o Lula? Fica feliz em todo o Lula! Vamos animar aí, hein, gente! Todos eles se prepararam bastante Nesse momento Então nós vamos vibrar de um coelho Vamos? Sim Quero mais força Para a próxima vez Gente Agora o 3.000 Trará para nós A década de 80 Quem aí chegou a brincar essa época? A década de 80 Ficou popular Pela diversidade de estilos E a valorização da dança Nas performances Trouxe grandes livros Que até hoje são considerados Revolucionários E inesquecíveis A essa inventação Era a essência dos estilos Da época Bamba Reventava o uso de instrumentos convencionais Os intendentes Usavam roupas Penteadas Com corte e travagantes Fazendo referência A fuga de regras O que de certa forma Atingiu o estudo musical Era como lançar Louvada Salta Discoteca E break Assim A turma do 3.000 Quer destacar a presença E aproveitar a oportunidade Que foi empada Para participar do evento Mesmo com poucos Participantes Todos estão aqui De coração aberto E muito felizes Por compartilhar esse momento Um com os outros Da mesma forma Que até que eu sou Daquele candidato Que o candidato Fiquei Com a direção E caminatória Para o centro E lá De coração Vamos discutir agora A nossa visão de 80 Que tem sido um dia Boa apresentação Obrigado. 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 Obrigado.